A CIDADE NO BRASIL Foi a mulher que abriu as portas do mundo para o fado. Ela não foi para o estrangeiro cantar só para portugueses, mas para grandes artistas, inclusivamente para Hollywood. Pois a Cíndia Costa entregou-lhe uma taça aos 8 anos com o nome de, imaginem, Amália Rodrigues. Está tudo ligado. Um grande aplauso para Maria Amélia Probeza. Um grande aplauso para Maria, que todos enxeram a alegria deste bairro cicatou. Que este cidadão tenha a voz de uma cigarra, que no céu trinada desgarda, com uma cantiga de amor. Que este cidadão tenha a voz de uma cigarra, que o céu trinada desgarda, com uma cantiga de amor. Um grande aplauso para Maria Amélia Probeza. Obrigado.